A CIDADE NO BRASIL O que é o Teodoro? Não, a gente só vai resolver esse assunto aí de seu Teodoro e voltar rapidinho pra casa. Teodoro filho? Não, isso. Ah, graças a Deus! A última cama colada lá na janela. Agora o mais importante é que alguém esteja com ele as 24 horas do dia. Eu resolvi levar o seu Teodoro pra Salvador. Levar pra uma clínica em Salvador. Eu quero saber, viu? Seu Teodoro fica quieto lá. Seu Teodoro! Vovó! Demorou um ano pra você mandá-la pra cá. Agora deixa ela comigo que eu sei cuidar bem da minha filha. Duro! Duro! Por que você nunca me procurou?